E aí moleca da beleza do Aki? Bom galera, essa vai ser mais uma nova série pro canal Que vai ser do Point Blank, o CF dos parceiros que eu e meus amigos com o nosso clã Vamos jogar CF, é isso aí, valeu, falou! Vamos que vamos, crá, vamos que vamos! Só da goa Pai de máscara mesmo, vai! Ah, ele não vai, não, pera aí, agora que ele não vai tirar máscara, comece Ô, Du, deixa eu ter uma palavrinha pros seus inscritos Não Tá fundo, Aki, ruxa nele, eu takei ele com o tiro de sniper Ruxa nele, velho, ele desentiu já Quem que tá com essa máscara aí do capeta? Eu, vai tirar máscara, eu vou colocar máscara também, então É, gente, eu vou pegar uma peda de iguais para iguais, sem essa não, de cada um joga do seu jeito, sem de nada Se perguntarem, eu tô respondendo Ah, já é bom Se perguntarem, eu tô respondendo Agora é mudança, 45 Cinco, ó Pô, Felipe Ó, o Felipe Ó, o Felipe Carregando Carrega o tiro Carrega o tiro Ai, tá abaixo Ah, o The Killer Mas que droga, moto carenada Mother, mother, mother lol, mother lol Gui, vai pegar costa Vai mesmo, Gui, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ir com vocês aí, se ele pegar a costa, eu pego a costa dele Plantando na B, plantando na B Não, não, não! Bom, vai Cuidado, Gui Fioteira Não torna bem Sem essa, não deve ficar dando tirinho Aqui é o rush da M7, filho Puxa, Gui Tem na, na, tem uma algueira Tem uma algueira Tem uma algueira, se nós fornou seu fiote É o Coringa O que? Não, o Coringa Ele correu, correu a etapa Negativo Enemy Down Enemy Syndrome Enemy Down Não, cara, que burrice Ah, moiou, moiou, moiou Help me, Leon Juiz Sanidade Segura aí, Sanidade Mateus, ele tá atirando em Mingo, ele pode ser doente Vai que vá Insanidade, segura ali, Insanidade do céu Nossa, boa Vamos luchar, Juiz Sanos Vamos luchar lixeira Tiraram o Realme, hein Tiraram o Realme, hein Tiraram o Realme, hein Eu tirei Tá, tá, tá bem, tá bem, tá bem Ai, fiquei cu na mão agora, cara Serião, mano 3GP, hein Nossa, cê viu? Ah Que espetacular Ah Dei uma emissetada nele Ah, esse Esse vídeo Ah, que isso? Que isso? Que isso? Esse vídeo, sim Esse vídeo é tão bom Mas pode gravar Ah, tá Cê toma DC no último round É, o Felipe tá carregando, filho Não vai zoando, não Vantajão, toma DC no último round Gente, parley Tem insanidade, cê fica olhando ali, ó Ali, ó Tô olhando já Isso, bem aí, exatamente O Isaac não tão vendo ainda É, lógico, né, velho Não tem que, né Quando cê tá doado TR Tem que ser humilde Aqui na casinha não tem ninguém, não No meio, no meio não tem ninguém Eu tô mirando no meio Aí eu vi ele carregando Com uma bocadilha Nossa Ela moiou Vou ruxar Vou ruxar Vou ruxar na ruxação, velho, velho Vai na crocodilagem Comigo não tem essas Tem um lá no fundo da B, hein Tem um lá no fundo da B, hein Tem um lá no fundo da B, hein Ele tá atrás do negócio aí, ó Aí, ó Lá no fundo da B Para aí, rapaz Para aí, rapaz Para essa tábua, velho Ai, não O cara me acertou Um tiro mais cagado que o gordo, velho Vou plantar, Felipe Dá cover Fui mesmo agora Tô chegando aí Não, Felipe vai morrer Gira Ah, velho Não vamos perder Mas Felipe carrega Vai, carrega Carrega Só três, Felipe Só três Três por sempre Tem um bem Não entra igual peixe Vai, vai, vai Entra que nem peixe agora Vai, vai, vai Vai que nem peixe Vai que nem peixe Tem granada se mata Se tiver granada Se mata Se tiver granada se mata Pula aí Vai, vai Ah Carrega Coringa Cagou Fiótede Negga Fiótede Negga Fiótede Vai, eu vou lá Eu vou pela A agora Vai Vai, Gui Vai por aí que eu vou pela A Vai, se o Felipe for A Então ganha um na A Ah, não Aff, fiótede Não pega Sniper, joga Joga certo mesmo Puxa aí, Sanidade Aqui? Boa, tem um Tem um na A aqui, ó Ó, o Felipe tá com muito bem Vem Nossa, que nubada Nossa, que buri lagado, mano Nossa, que buri lagado, mano Meu Deus Olha que eu morri Olha que eu morri, cara Puxa na dor aqui, Nife Aff Aí, mano, ó Buri lagado, bicho Agora sim Vai, 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 time Ó, o João Izê Isso ele dá ali Vai tá com muito Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí A esquerda Não, não Foge daí Foge, foge Sobe Vai, vai, vai Ih O Poringa tá aqui Dá 9 Dá 9 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Só ruxa Olha o barril aí, véi Vem, 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 vem 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 Vem, vem Eu vou caminhar Vem, vem Vem, vem Embaixo Tá aqui Tá aqui Tu passou o meio Passou o meio Passou o meio Passou o meio Cuidado aí Eles tão no rush da A Vou tomar na cara, hein Tem o P9 na cabeça Eu vou segurar aqui na A também Posso ficar aqui? Opa Ah, tem mais uma Tá ruxando F*** Eu falei que tava ruxando, mas não Papá F*** Papeia papo de novo Sem ficar me enchendo o saco Eles tão no rush da A, véi Ai B, o Materlal tá dentro da B, já, véi Vamo lá, vamo lá Vamo time Time Vou até dropar a minha Nossa, João do Céu Yeah Eu gostei da arma, cara Na moral E ela é de gold, cara? Por apenas 20k de gold cê compra ela 100 unidades Não, prefiro ficar com o P9 também MP9, né? Achei o preço muito barato pra ver É 100 unidades? É 20k sem unidades daquela? Ah, é o preço da L11, né? Véi, não tem ninguém no ar, véi, mas vai, vai, só vai, só vai Vamo também? Vamo então, vai Eu gosto de avisar que eu tô chegando Eu também Tô tentando na B já Da cor que eu vou passar Da cor? Tô daqui Felipe, aqui ó Da brócolis, da brócolis aqui, eu vou passar Nossa, vesguei Vesguei novamente Vesguei novamente Vesguei novamente Nossa senhora, ainda morri pra essa noite Matei, matei, matei Matei, matei Eu sou um bosta mesmo No último round Nossa Não aceita Você despeça os do vídeo aí, Krun? Tchau Krun Você não quer jogar mais uma Krun? Tchau então, Krun Falou Falou Krun Falou Tchau 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 Tchau